Bom dia. Bom dia. A CPI dos bancos vai investigar a partir de hoje a responsabilidade pela carta enviada pela BMF a pedido do Banco Central. A carta foi o motivo invocado pelo Banco Central para socorrer o Banco Marca na mudança do câmbio. O deputado Aloysio Mercadante vai divulgar na CPI a lista de bancos que lucraram mais com a desvalorização. O deputado suspeita de informação privilegiada. Mudam as regras para os fundos de investimento. O Bom Dia conversa sobre fiscalização financeira com o presidente da Comissão de Valores Mobiliários, a CVM. O principal suspeito de atentados contra minorias em Londres presta esclarecimentos à polícia britânica agora de manhã. Novos esforços por uma saída diplomática para a guerra nos Balcãs. Rússia e Estados Unidos disputem mais uma proposta para acabar com os bombardeios na Iugoslávia. A torcida da Ferrari vai ao delírio com a vitória da escuderia em Mímola, na Itália, depois de 16 anos. Para os brasileiros, o terceiro lugar de Rubens Barrichello teve sabor de vitória. Tem mais. Na coluna 9 entre 10, você vai conhecer o pesquisador musical mais respeitado da MPB. Marcelo Frois. Um incansável garimpeiro de grandes momentos da nossa música. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL